Daniel Costa, o swingão do Brasil Joga o chapéu, joga o chapéu Alô meu amigo Claudinho do baile Aquele abraço do Daniel Costa Tamo junto companheiro Tá todo mundo dançando O meu show de swingão, show de swingão Show de swingão e a mulherada Requebrando em outro e tá ficando bom Tá ficando bom, tá ficando bom Tá todo mundo dançando O meu show de swingão, show de swingão Show de swingão e a mulherada Requebrando em outro e tá ficando bom Tá ficando bom, tá ficando bom Aonde eu chego a galera quer forró Pega a gatinha e faz o som, levanta a porta Eu jogo água no salão, baixa a poeira Chamo o garçom, vai começar a beber O meu show de swingão, show de swingão Show de swingão e a mulherada Requebrando em outro e tá ficando bom Tá ficando bom, tá ficando bom Tá todo mundo dançando O meu show de swingão, show de swingão Show de swingão e a mulherada Requebrando em outro e tá ficando bom Tá ficando bom, tá ficando bom Quero convidar pra cantar essa moda comigo Meu grande amigo, Marcos Paulo no forro Chega pra cá, companheiro Deixa comigo Daniel Costa, o swingão no Brasil Joga o chapéu e bate na palma da mão Tá todo mundo dançando O meu show de swingão, show de swingão A mulherada requebrando O trem tá ficando bom, não tá ficando bom Olha quem tá ficando bom Tá todo mundo dançando O meu show de swingão, show de swingão Mulherada requebrando O trem tá ficando bom, não tá ficando bom Aonde eu chego a galera quer forró Pego a gatinha, passo o chão, levanta pó Eu jogo água no salão, baixo a poeira Chamo o garçom, vai começar a bebedeira O trem tá bom e as meninas tá no clima A noite inteira grudadinho com as meninas Tô rotulando e o dia já clareou A noite inteira grudadinho com meu amor Tá todo mundo dançando O meu shot swingão Shot swingão Shot swingão É mulherada, é quebrando O trem tá ficando bom Tá ficando bom Tá ficando bom Tá todo mundo dançando O meu shot swingão Shot swingão Shot swingão É mulherada, é quebrando O trem tá ficando bom Tá ficando bom Olha que tá ficando bom Tamo junto, meu amigo Marcos Pau É nóis Valeu demais Tamo junto, parceiro Eu jogo, eu jogo, eu jogo, eu jogo